Meu nome é Dalva Vemmeli, eu sou coordenadora do projeto Reviver aqui em Capitólio. Eu gostaria de contar para você como que a nossa história começou. Há muito tempo atrás, quando eu tive a minha primeira filha, nós decidimos criar a nossa filha vegetariana. Nós tínhamos muitos problemas de saúde na minha casa e eu ficava pensando qual a vantagem de seguir um regime assim se todos estão doentes. Minha filha tinha infecções de ouvidos frequentemente, eu tinha muitos problemas de alergia, meu esposo tinha problemas de saúde também. E foi quando uma vez eu vi uma palestra na nossa igreja de um médico naturopata. E eu achei muito interessante, pensei, acho que nós deveríamos fazer algumas mudanças. Então nós abandonamos, começamos a abandonar os produtos animais, queijo, leite, ovo, mas meu marido não estava convencido. Então nós visitamos o médico naturopata e ele realmente ficou convencido de que essa dieta seria melhor. E ele começou, então começamos a praticar essa dieta vegana na nossa casa. E os resultados foram tão maravilhosos que o meu marido disse assim, um dia, acho que nós nunca vamos querer voltar aos nossos hábitos antigos, porque todos estavam com saúde e nós estávamos nos sentindo muito bem. Então, em 2008, o meu marido me perguntou, você gostaria de comprar uma propriedade no Brasil? E eu fiquei muito entusiasmada, sim, gostaria muito, mas eu preciso de passar um tempo lá para atualizar as minhas documentações e tal. E ele falou, então vamos. E orei bastante, orava sempre, todas as manhãs, pedindo a Deus para a direção, para essa viagem. E meu irmão, pedi meu irmão para comprar um carro para nós, para fazer essa viagem. E quando chegamos aqui e entramos naquele carro, meu irmão falou assim, nossa, esse carro está muito bom, 70 mil quilômetros e se você for vender esse carro quando voltar, eu vou comprar esse carro de você. Mas nós entramos no carro e 20 minutos depois, o carro começou a esquentar, tivemos que parar e ligar para o mecânico que havia recomendado aquele carro, que ele conhecia o carro. E ele falou, procura o mecânico e olha para ver o que há de errado e me liga. Mas quando nós chegamos naquele mecânico, o carro fundiu o motor. Eu fiquei muito desapontada. Mas se eu orei tanto para comprar esse carro, para fazer essa viagem, eu não entendi o que estava acontecendo. Eu sabia que Deus estava na direção, mas eu não conseguia entender. Então levamos o carro de volta e fizemos a nossa viagem para a casa da minha mãe. Mas os planos que tínhamos de duas semanas de viagem para o Mato Grosso, sei lá, não tinha ideia de onde comprar um sítio. A gente estava sem noção, mas eu tinha um plano. Porém, com tudo isso, aquele plano foi desfeito. Porque nós voltamos, o carro não estava pronto, tivemos que passar o final de semana em Hortolândia novamente. E eu falei, eu fiquei muito preocupada. Foi quando Deus falou comigo através de um verso da Bíblia. E esse verso dizia, Deuteronômio 31, verso 8. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que vou adiante de ti. Não temes nem te atemorizes. Isso me deu muito conforto no meu coração. Nós mudamos o roteiro, todos os planos foram desfeitos e não achamos nenhum sítio. Mas procuramos muito por Goiás, outras partes de Minas. E é interessante que quando, cada vez que eu chegava no lugar, que minha família estava me ajudando a procurar um sítio, eles falavam assim, ah, a Dalva gosta muito de clínica, ela quer fazer uma clínica. Tem que ser um terreno assim, 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 um sítio assim, assim. E no meu coração eu pensava, mas eu não vim aqui comprar um sítio para fazer uma clínica. E várias pessoas falaram isso, minhas primas, minha família, né? E tudo que eu vi era isso. Mas no meu coração, eu não estava com planos de fazer uma clínica naquela época. Foi então que eu ia embora novamente, para casa. E antes de viajar, o meu amigo me perguntou, o que você veio fazer aqui? E ele falou, eu falei para ele, qual que era o meu objetivo? E ele falou assim, mas você não foi ali na Serra da Canastra? Tem uns lugares tão lindos lá. Eu falei, não tem dinheiro para comprar lá, é muito caro. Ele falou assim, não, tem um sítio muito bonito lá. E então ele me deu o nome da Senhora Dona do Sítio. E quando eu cheguei em casa e liguei para ela, e ela me contou como que era o sítio, o que havia naquele sítio. E eu falei, nossa, que lugar, deve ser muito bonito, né? Eu tenho duas casas, mina d'água, muitos pés de frutas e tal. Eu falei, tá bom, eu estou interessada, eu vou voltar em janeiro ao Brasil e eu vou então, eu quero visitar esse sítio. Mas naquela semana, o meu amigo me ligou e falou assim, Dalva, tem muitas pessoas interessadas no sítio. Se você estiver interessado, você tem que visitar o sítio e ver se você quer. E eu pedi meu irmão para olhar o sítio. E ele veio. E quando ele voltou, ele me deu o relatório e foi muito bom. E eu falei, nossa, ele falou assim, Dalva, tudo o que você falou naquelas duas semanas que viajamos, que você queria no sítio, tem nesse sítio. Tem duas minas d'água, tem duas casas, tem um dormitório, uma igreja, tem pés de frutas, muitos. E essas estruturas são simples, mas são boas. E então eu liguei para a dona do sítio imediatamente. Eu falei, olha, a senhora não mostra o sítio para ninguém. Nós estamos, vamos ficar com o sítio. E então eu odiei a minha viagem. Eu viria em janeiro, fui em dezembro e nós fechamos o negócio no sítio. Eu comprei o sítio praticamente por telefone. E quando eu cheguei no sítio, eu fiquei muito encantada. Era muito lindo, era muito lindo. Eu fiquei muito feliz. Então, agora, o que fazer com o sítio? Eu morava nos Estados Unidos e precisava de alguém para morar no sítio. E um casal de amigos meus que moravam nos Estados Unidos e estavam vindo para o Brasil, gostariam de morar no sítio. E eles falaram, Dalva, nós podemos morar no sítio e cuidar para você. E foi muito bom. Eles vieram morar no nosso sítio, então. E quando, novamente, quando eu vim para o sítio fazer algumas mudanças, para fazer alguma mudança, veio o sítio, porque até então eu nem tinha ficado muito tempo aqui. Os meus amigos falaram, Dalva, nós estamos traduzindo material. Muito interessante, você pode começar a sua clínica. E, novamente, eu pensei, mas como? Eu vou começar uma clínica, não moro aqui, como eu vou fazer uma coisa de sâncio assim? E o tempo foi passando e, um dia, eu fui me aprofundando, me interessando cada vez mais na área da saúde, estudando os livros do Espírito e profecia. E encontrei muitas coisas que eu não conhecia. Na realidade, eu nasci na igreja, cresci na igreja, mas eu não conhecia o Espírito e profecia. E, quando eu li, eu fiquei muito encantada, pensando, gente, como que eu não sabia disso? Como que tantas pessoas não sabem tanta informação maravilhosa sobre saúde, como cuidar das doenças? E, então, fui fazer um curso no Aldo Uda, na Georgia. E, depois que fiz esse curso, eu comecei a ajudar os vizinhos. Eu tinha um amigo, um senhor, que não conseguia mais andar, porque tinha muitas dores por causa de artrite. E fizemos uma desintoxicação com ele e ele ficou curado. Ele andava agora, sem nenhum problema. Outra vizinha, com problemas também de coluna. E o médico disse que ela precisava fazer uma cirurgia. E fizemos tratamentos naturais, compressas quente e fria, argila. E não foi necessário aquela cirurgia. E ela ficou muito feliz. E, então, eu desenvolvi um gosto muito grande para ajudar as pessoas na área da saúde, com meios naturais. E foi, então, que um dia, o meu amigo, os meus amigos que moravam no sítio, que vieram para cá, eles me ligaram e falaram, Dava, você quer começar a clínica? A gente pode te ajudar e cuidar da clínica para você. Eu falei, ah, legal, então vamos fazer. E eles ficaram trabalhando aqui, cuidando das coisas, e eu trabalhando lá para conseguir meios, para comprar o material necessário para começar. Mas, antes de começar, eles têm um talento muito grande para um ministério. E eles falaram, Dava, acho que não vai dar para a gente ficar aqui. E eu fiquei muito desapontada novamente. E, no meu coração, eu pensei, quem sabe Deus está usando eles para começar. Porque, se não, eu nunca não queria começar. E foi isso que aconteceu. O meu amigo, que eu conheci no Wild Water, nós ficamos muito amigos, enfermeiro, ele falou assim, um dia, Dava, comprei a passagem para janeiro, vamos fazer o programa em janeiro. Então, fizemos um programa em janeiro. E foi tudo muito bem, muitas pessoas abençoadas. E continuamos fazendo o programa. A princípio, três vezes, duas vezes ao ano, mas em 2012, não, 2013, foi quando nós começamos a fazer o programa mais frequentemente. O nosso programa consiste em três dias de sucos vegetais ou de frutas, depois um dia de cruz e depois alimentos 50% cruz, 50% cozido, até o final. São sete dias, começa no domingo e termina no próximo domingo. Nós damos aulas de saúde, aulas de culinária. Eu acho isso muito importante porque eles precisam de ter informação como eles vão fazer uma desintoxicação. Então, eles precisam de informação por que eles estão fazendo esse programa de desintoxicação. Quais são as causas das doenças? Porque assim eles poderão continuar em casa o programa. Então, nós damos aulas de culinária, damos uma apostila para que eles possam ter ferramentas como continuar o programa. Este programa é um programa educacional. Então, nós explicamos para as pessoas quando eles chegam aqui, que é um programa educacional que eles vão aprender sobre saúde, as causas das doenças. E assim, se eles sabem a causa, eles sabem a cura. Nós tivemos uma pessoa aqui com 18 anos de refluxo. Ela havia sido desenganada pelos médicos. Os médicos falaram para ela que ela deveria conviver com essa doença porque não tinha nada que eles poderiam fazer. E em três dias que ela estava aqui, ela já não tinha mais refluxo e ela saiu daqui muito feliz. Inclusive, tem o testemunho dela no nosso site. Se alguém desejar ver, vocês podem ver no nosso site. Tivemos também um senhor com diabetes, tomando muitas medicações com o rim próxima à falência e a diálise. E hoje ele está bem. Ele nunca teve que fazer nenhum dia de diálise. Tivemos também uma outra senhora com 40% de função renal, inchada. E também esperando um transplante. Ela estava esperando um transplante e ela nunca fez o transplante. Ela está muito bem. Já enviou várias pessoas aqui pelo testemunho dela. Então, Deus tem nos abençoado muito. A gente realmente é um milagre. Nós cremos que é um milagre porque o que nós fazemos, nós ensinamos a eles as leis naturais. Eles praticam essas leis naturais, que todos nós sabemos. Nós temos luz solar, confiança em Deus, nutrição, temperança, água, exercício, descanso, ar puro. E isso realmente são remédios que funcionam. Porque Deus nos deixou esses remédios para que nós pudéssemos ter boa saúde. Nós tivemos outra pessoa, uma senhora, que tomava 110 unidades de insulina por dia. A médica falou que ela era uma bomba relógica, que ela podia morrer a qualquer momento. E quando ela ouviu do nosso programa e começou a fazer mudanças no estilo de vida, e a médica, a glicose dela começou a abaixar, abaixar, e a médica não entende. E ela falou assim, ah, eu vou abaixar um pouco a sua medicação, mas eu sei que daqui uns dias você vai voltar novamente. Isso não se resolve assim. E ela foi tirando a medicação dessa pessoa, foi tirando, tirando, até chegar um ponto que ela passou só para a medicação oral. E hoje ela é uma pessoa super saudável e muito feliz. Ela tem um brilho nos seus olhos. Por quê? Porque Deus a abençoou, ela fez essas mudanças e Deus a honrou pelo que ela fez. Então, tivemos também dois casais que tinham dificuldades para engravidar e tentaram várias vezes e vieram no nosso programa aqui e engravidaram aqui. Outra moça que veio aqui também, em busca de saúde, melhor estilo de vida, ela tinha muitas dificuldades para engravidar, perdeu várias gravidez. E quando ela voltou para casa, ela me ligou que estava grávida, depois de algum tempo. E pediu, não conta para ninguém, porque eu já perdi várias gravidez, eu não quero perder mais uma. Mas correu tudo bem e hoje ela tem um neném. E ela está muito feliz. Conforme o projeto foi crescendo, surgiu a necessidade de aumentar a equipe. E Deus, de uma maneira muito especial, mandou uma pessoa. Meu nome é Fabrício, vim do Tocantins, e gostaria de contar um pouquinho de como eu me encontrei nesse ministério. Eu queria fazer faculdade de tradução, fazer alguma coisa que envolvesse inglês. Eu fui para São Paulo fazer faculdade, fui estudar no NASP, e eu trabalhava no restaurante da faculdade. E eu me identifiquei muito com essa área. Eu comecei a trabalhar no restaurante da faculdade, e depois de algum tempo eu comecei a fazer mudanças na minha alimentação, no meu estilo de vida. E eu sentia as diferenças na minha própria vida, porque eu sofria com asma. Desde criança eu sempre sofri com asma. E desde que eu mudei meu estilo de alimentação, eu não tive mais asma, não tive mais problemas para respirar, não tive nada disso. Depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar no Ministério Fatos Incríveis. E a gente se mudou aqui para o sítio. Então a gente cuidava da área de tradução e também cuidávamos do sítio e auxiliávamos nos tratamentos aqui no projeto. E depois de um certo tempo, a Fatos Incríveis precisou mudar. E eu fiquei naquela dúvida se ia com eles ou se ficava aqui para ajudar, porque eu tinha me identificado muito com essa área da saúde em si. E enquanto eu estava nessa dúvida, eu estava orando muito a Deus para saber o que realmente fazer. Eu continuei orando muito a Deus e Ele me mostrou claramente que eu tinha que passar um tempo, voltar para casa, para passar um tempo com a minha mãe. Eu vi claramente que Ele falou, você passa seis meses com sua família e depois eu te enviarei para outro lugar. No decorrer da semana, eu fui, acho que, pensando, ah, não era... isso talvez não seja muito relevante, talvez é coisa da minha cabeça. Então eu decidi ligar para a minha tia para saber realmente como que estava lá. E no momento em que eu liguei, ela me falou, meu filho, essa semana Deus tem me impressionado a te falar algumas coisas. E ela não sabia de nada do que estava acontecendo, nem das minhas lutas e das orações que eu estava tendo para saber o que realmente fazer. E ela simplesmente falou isso e começou a falar, você tem que voltar para casa, faz muito tempo que você está longe de casa, vem passar uns seis meses com sua mãe, porque ela precisa muito de você, você vai cuidar dela, estar mais próximo dela por um tempo, que depois Deus vai te enviar para outro lugar. E nesse momento eu comecei a chorar e entendi realmente que era a resposta de Deus, que Ele já tinha me mostrado isso. E assim eu fiz, preparei tudo, voltei para casa, passei seis meses lá e eu tinha sempre vontade de fazer o curso médico missionário. Eu tinha planejado passar um ano nos Estados Unidos fazendo o curso de médico missionário e consegui a documentação toda, eles enviaram, estava tudo certo para isso, só faltava o visto. Eu fui a Brasília, mas não consegui. Então imediatamente eu liguei para a Dalva e falei para ela que não tinha conseguido. Aí ela meio que no impulso falou, nossa Abrice, que bom que você não conseguiu. Aí ela percebeu, nossa que pena, mas vai lá para o sítio, volta lá para o sítio, você fica morando lá. E aí mais uma vez eu entendi que era a resposta de Deus que o plano dele não era que eu estivesse lá, mas que pudesse ajudar aqui mesmo. E tempos depois, Deus mandou o curso de médico missionário para o Brasil. Eu fiz o curso na Serra do Cipó. Desde então eu tenho estado aqui com a Dalva. Ela precisava, como ela fica muito tempo fora, ela precisava de alguém para estar aqui mais em contato com o pessoal, auxiliando, fazendo as compras e auxiliando nos tratamentos. E é muito interessante que em apenas uma semana a gente vê coisas assim, milagres realmente que Deus tem operado. Na questão da saúde, a disposição das pessoas. Temos muitas pessoas aqui que foram realmente curadas de diversas doenças. Nós temos o privilégio de estarmos localizados na Serra da Canastra, que é uma das regiões mais bonitas do Brasil, onde temos muitas cachoeiras e muitos cânions. e no último dia nós levamos os nossos hóspedes para um passeio de lancha pelo Lago de Furnas. Com esse passeio de lancha, fecha-se o ciclo do nosso tratamento, incluindo as partes física, mental e espiritual, porque as belezas naturais que eles contemplam os aproximam ainda mais do Criador. E tudo isso comprova que realmente Deus tem me usado para fazer esse trabalho. Então eu sou muito grato a Deus por estar nesse local, em meio à natureza, em um lugar tranquilo, e auxiliando a Deus realmente, ajudando o próximo, que é esse o nosso objetivo, ajudar aqueles que necessitam. Atualmente nós temos hidroterapia, com sauna, salas para banho de escaldapés, banho de tronco, de assento, massagem, área para aplicação de argila, onde eles ficam ali para descansar. Temos um local para palestras, ministradas por profissionais da área de saúde. E nesse local, os nossos hóspedes apreciam o Natal do Sol, que é uma das maravilhas desse lugar, com uma vista muito linda. No refeitório é o local onde todos se encontram de manhã. Eles chegam ali para tomar o sol água cítrica, aferir a pressão, pesar, e depois seguir as suas atividades durante o dia. Temos um momento do exercício físico, onde nossos hóspedes fazem um alongamento em meio à natureza, ouvindo os passarinhos cantar, vendo o nascer do sol, e às vezes vendo o arco-íris, como nós vemos hoje. E eles sobem a montanha, descem a montanha. E assim eles estão praticando o exercício físico, respirando o ar puro, e apreciando a natureza, que é tão bela ao nosso redor aqui. Temos projeto para ampliação. Gostaríamos de construir mais suítes, um novo refeitório, e para isso nós precisamos de verbas. E eu estou confiante, não sei como nós vamos conseguir, mas eu estou confiante na promessa de Deus, naquele dia que Ele me mostrou. Em Deuteronômio 31, verso 8, Este ministério tem sido uma bênção, porque temos visto vidas transformadas. Em sete dias, vemos pessoas chegando aqui tristes e desanimadas, e saindo aqui felizes, porque eles encontraram paz, paz no amor de Deus. E é isso que nós gostaríamos de passar para essas pessoas, porque somente o Senhor Deus pode trazer a cura para a nossa vida, tanto física, como mental ou espiritual. Música 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 Música